Oi, povo! Tudo bem, hein? Tutorial de maquiagem no ar, gente. Hoje é o especial dia dos namorados. Uma maquiagem bem fofinha, bem romântica, bem cuti-cuti. Quis fazer uma maquiagem bem real, gente. Foi uma maquiagem que eu usaria se eu fosse sair com um boy no desnamorados. Não coloquei nem cílios postiços, gente. Como eu falei, eu quis uma maquiagem mais real. Eu não colocaria cílios postiços e pelo que eu vejo nos comentários, muita gente também aqui não é adepta a cílios postiços. Então, eu não coloquei. Mas, obviamente, se vocês quiserem colocar, pode jogar que eu acho que fica até mais bonito. Mas eu confesso, no meu dia a dia eu tenho preguiça. Então, fiz bem assim. Bem, tipo, ai, como eu faria, entendeu? Enfim, eu espero muito que vocês gostem. Cliquem muito no gostei se gostaram do vídeo. Os produtos usados de hoje vocês encontram lá na nossa loja parceira, Mauro Bijuterias. Vou deixar o link aqui embaixo também, que o cupom desconto é Coisas de Jéssica, tá, gente? Mas, então, é isso. Chega de falar. E bora lá acompanhar o vídeo. Bora lá começar, hein? Vou começar, então, gente, fazendo a pele com vocês. Já fazendo a maquiagem mais rapidinha. Vou usar aqui o primer da Belly Angel com o pincel 05, F05, também da Belly Angel. Ele é tipo um linda de gato, só que dual fiber, ó, tá vendo? Então, eu tô gostando muito de aplicar primer com ele. A base vai ser da Ruby Rose. Eu vou dar aqui uma misturada com a L5 e a L16, porque eu tô percebendo que o meu rosto tá mais claro do que o meu corpo, sabe? Eu tô usando muito protetor solar, porque eu confesso que antes eu não usava muito, não. Agora, o que eu tô usando, meu rosto tá ficando mais esbraquiçado do que o meu corpo. Então, eu tô dando uma misturadinha só pra dar uma igualada, sabe? Eu vou misturar meio que aqui mesmo, tá? Meio que no olho. Eu vou usar com o pincel F01 da Belly Angel, que ele é assim, ó. Vou dar uma misturadinha e ir aplicando. Pego a esponjinha, isso aqui é uma esponjinha da Maquilã, e dou umas batidinhas só pra assentar essa base. O corretivo vai ser também da Ruby Rose, gente. Esse aqui é de alta cobertura, na cor L3, que ele fica um pouquinho mais claro. Vou aplicar um pouquinho aqui na ponta do nariz. E vou esparar com aquela mesma esponjinha, tá? O pó, gente, também da Ruby Rose. Esse aqui é na cor PC15, esse tonzinho aqui. E vou pegar com o pincel, esse aqui é o que tem dois lados da Belly Angel. Aliás, todos os pincéis hoje são da Belly Angel, tá? Esse aqui é o D009. Vou pegar com esse lado aqui do pincel. E vou aplicar, ó, só um pouquinho, gente, aqui, ó, na sala da olheira. E no restante, eu vou dar só uma leve, assim, pincelada, porque essa base já é bem sequinha. Mas é só pra, sabe, ter certeza que a base vai ficar aí durante o dia inteiro. Se você tiver pele oleosa, pode se jogar no pó, tá? Contorno, vou fazer com esse bronzer gigante aqui da Belly Angel. Esse aqui é bronze e iluminador. Tem número? Não. Vou pegar esse ladinho, ó, com o mesmo pincel que a gente usou agora, só que o do outro lado. Vou pegar o lado marronzinho, ele é opaco. E vou aplicar aqui, ó, pra fazer aquele contornozinho básico. Um pouco também aqui na testa. O blush, vou pegar esse trio aqui da Belly Angel, é de iluminador, blush e bronzer. Vou pegar esse tom aqui do meio, com aquele mesmo pincelzinho. E dar uma aplicadinha aqui na noção. Iluminador. Vou pegar esse aqui do ladinho também com o pincel. Vou pegar essa pontinha aqui do pincel, ó. Esse iluminador é bem bonitão. Vou aplicar aqui, ó, tá vendo? Ele fica bem bronze do jeito que eu gosto. Mas também tem esse aqui que é clarinho, que serve aí pras mais branquinhas, tá? Pode também misturar os dois, né, pra quem quiser. Sobrancelha. Esse kit aqui de sobrancelhas, né, da Belly Angel. Ele vem num kit bem grande, gente, com bastante coisa, com os moldes e tal, que eu já tirei, né? E eu vou pegar esse, esse tom. É, vou pegar esse tom e misturar só com um pouquinho desse, que eu acho esse aqui muito avermelhado. Com o pincel D02 também. Da Belly Angel. Uhlalá! Com o outro latinho, dou aquela varretinha, pra dar uma esfumadinha. Vamos então agora para o histórico, gente. Vou usar apenas essa paletinha aqui. Olha que coisa mais linda essa paleta. Também da Belly Angel. Essa é Natural Beauty Crush. Ah, crush! Entendeu? Crush dos namorados. Será que é pensado? Não sei. Vou começar com esse tomzinho de marrom aí, que ele é opaco, com o pincel D10, que é esse daqui, ó. Esse ladinho aqui, que é mais de esfumar. Venho esfumando aqui por todo o olho. Eu venho aplicando tanto no côncavo, quanto aqui no olho mesmo, sabe? Eu aproveito já o mesmo pincel e aplico aqui embaixo, ó. E agora com o pincel D03, gente, que é o pincel assim de esponjinha, desse lado aqui. Vou pegar esse tomzinho aqui, ó. Eu não sei explicar que tom é esse, gente, mas eu sei que ele é meio... Tem um brilho, sabe? Meio 3D, assim. E eu aplico aqui, ó, no começo do olho até o meio. Quem quiser que ele fique mais brilhante, pode umedecer o pincel, tá? Mas eu queria algo mais brilhinho. Então eu preferi não umedecer e fazer só isso aqui, ó. Tá vendo? Passa a mesma coisa desse lado. Pego agora até... Pode ser até esse outro lado aqui do pincel, ó, que é o pincelzinho em língua de gato, mas na verdade é qualquer pincel que seja assim mais fininho. Vou pegar aquele mesmo tonzinho de marrom que a gente aplicou no côncavo, que eu comprei por todo o olho. Só que eu vou dar uma... Uma que se diz? Uma escurecida aqui, ó, bem rente aos cílios. Por isso que pode ser qualquer pincel fininho, sabe? Que eu tô passando aqui, ó, bem na raizinha dos cílios. Só pra ficar assim, ó, um pouco mais marronzinho. Vou pegar o pincel D01, que é esse daqui. Ele tem um ladinho que é de delineador. E esse aqui, gente, parece ser labial, mas eu vou usar ele pra outra coisa, tá? Eu vou dar uma umedecida nele. Sempre falo com vocês, isso daqui é água. E vou pegar esse tom aqui do meio, que é um tomzinho de lilás. E vou aplicar, ó, aqui, ó, no cantinho. Ó como é que fica bem brilhante, tá vendo? Então se vocês quiserem essa sombra aqui também, bem brilhante, é só umedecer o pincel. Eu não queria, só queria aqui, ó. Então eu aplico ele só aqui, assim, ó, nesse mísseozinho, ó. Vou fazer um delineado bem pequenininho, gente. Vou usar o delineador líquido da Belly Angel. Não quero ele muito grossão, muito grandão, mas quem quiser, gente, pode ser, não tem problema nenhum. É que meu olho também não permite que seja muito grosso, muito grande, né, etc. Então eu vou fazer só pra dar um arzinho mais romântico. Máscara pra Cílios vai ser a dois em um também da Belly Angel. Vou aplicar os dois lados. Primeiro o primeiro, depois o segundo, obviamente. batom, gente, vou aplicar o da Maxi Love. Esse daqui é a cor, nem lembro, 84, ó. Tem um tonzinho meio nude, rosado. Máximo, eu sempre falo, gente, pode ser qualquer um, pode ser nada também, né, pode ser o que você quiser, tá? E é assim que fica a maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Clique muito no gostei e até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau!